O festival de Curitiba já está na sua 18ª edição, começou com teatro, foi se unindo a várias outras artes e agora tem o PUC Ideias, para trocar ideias mesmo com jornalistas, diretores, outros artistas e você está participando disso. O que você acha dessa união com a arte e também de fazer parte? Eu acho um privilégio estar aqui, num evento tão importante assim, que está chegando a maior idade, pelo que você está me formando, e eu acho também bela a oportunidade de trocar ideias, eu sei que o público será hoje aqui formado a maioria por estudantes, acho que muitos também estudantes de jornalismo, eu estou com uma experiência na televisão com jovens em começo de carreira, e acho maravilhosa essa oportunidade de trocar ideias. Quero provocá-los bastante, vou colocar aqui em discussão temas da nossa realidade, as coisas mais delicadas, e estou um pouquinho tenso, porque eu sempre fico tenso nesse momento de expectativa para o encontro que vai acontecer daqui a pouquinho. E, Caco, na sua visão, qual é o papel da arte e a importância da arte, principalmente num país como o nosso? Bom, eu acho que se a arte estiver antenada, associada com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, eu acho fundamental, tem a ver com o batimento cardíaco de todo mundo, com a alma de todo mundo, e sobretudo com as paixões de todo mundo. Eu estou sempre atento, pelo menos eu me comporto dessa maneira, quando eu acho que talvez a única diferença que a gente tem sobre as outras pessoas, a gente é repórter, é a oportunidade que a gente tem, o privilégio que a gente tem de ver os acontecimentos primeiro dos outros, nada mais do que isso. E eu vejo isso com muita emoção, porque isso representa, no cotidiano, a oportunidade de aprender coisas novas, conversando com pessoas, né, e tirar delas o melhor que elas têm, acho isso maravilhoso. Acho que isso é uma forma de arte também. E o que você acha da arte como uma ação transformadora social? É, eu não sei onde eu aprendi que a gente tem um papel social a cumprir. Desde o meu tempo de escola, eu achava, tive o privilégio também de ter professores preocupadíssimos com as questões sociais. Eu aprendi com eles a ver o mundo não a partir do universo do meu umbigo. E me explicaram que a gente faz parte de uma coisa maior. E uma arte assim sempre me encantou. E eu tive algumas oportunidades, já na minha infância e também na adolescência, de cruzar com artistas em potencial. Eu lembro de uma comunidade hippie. Tive muita sorte de frequentar essa comunidade, que era formada por intelectuais anarquistas maravilhosos, que me passaram os primeiros livros, que me ajudaram muito a descobrir coisas novas na vida. E aí Obrigado.